Música Querido povo de Deus, filhos e filhas, devotos e devotas, das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Quinta-feira Eucarística, e que privilégio de Deus podermos estar nessa tenda do Senhor, na Capela do Santíssimo, aqui do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de Curitiba, sede da obra evangelizar é preciso, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Convido você a mandar os seus pedidos de oração agora. Pega o seu telefone e ligue 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes e deixe os seus pedidos de oração. Claro, desde já tenho que pedir, torne-se um associado, para que essa devoção das Santas Chagas possa crescer no Brasil e fora do Brasil. Que essa devoção das Santas Chagas possa continuar ajudando a tantos homens e mulheres. Vamos juntos nos colocar em oração no Terço das Santas Chagas. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de liberdade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobrir-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Queridos filhos e filhas, e vamos agora para a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas. E nós vamos para o segundo dia. Qual a sua intenção desta novena? Diga agora. E você pode pedir ligando 0 operadora 41 3221 6060. Deixe a sua intenção. Juntos, vamos para o segundo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, neste segundo dia da novena, acompanhe esse testemunho de quem já recebeu uma graça. Eu me chamo Andréia Miranda Godói Moreira, moro no Paraguai, São Alberto. E tenho um testemunho pra dar. Eu tenho uma sobrinha que estava tentando engravidar. Ela tem uma filha de 15 anos e estava tentando engravidar novamente e não estava conseguindo. Já tinha 4 anos que ela estava tentando e não conseguiu. Eu vim em 2017, nas 24 horas, e levei uma graça, ela engravidou. Ela tem um filho, Miguel. Agora vai fazer 2 anos, agora o mês que vem. E eu sou madrinha dele de batizado. Graça alcançada é graça testemunhada. Ah, meus irmãos e irmãs, a devoção da Santa Echagas é um presente de Deus para a obra evangelizar e para toda a igreja. Por isso, veja este material da obra evangelizar, é preciso. Por maior que seja a necessidade de pão ou de afeto Por mais dura e injusta que a realidade se apresente Nada, nada supera o amor que temos em auxiliar o próximo Trabalhar em benefício dos necessitados é um dom divino dado a nós E é por isso que a caridade, como fruto da justiça, é um dos carismas da obra evangelizar Estamos edificados neste amor Estamos comprometidos com o próximo Evangelizar é preciso Evangelizar é preciso E eu os convido agora A bênção final A bênção do lar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção vos acompanhe Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos Que o seu poder age em toda parte Tudo que se encontra nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas Echagas Vos abençoe e vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós O Senhor vos abençoe e vos guarde Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós Que ele se compadeça de vós E vos dê a paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos filhos e filhas Hoje foi o segundo dia da novena Eu os aguardo amanhã De novena em novena Graças e bênção são derramadas Amém